Salmo 11 Para o Mestre de Música, Davídico No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O Senhor tem o Seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face.